A gente marca depois, na outra semana, pode ser? A mensagem virou rotina para a Lucy essa semana. Com o cancelamento de eventos por conta do coronavírus, clientes que estavam com maquiagens agendadas tiveram que desmarcar. Realmente está bem complicado mesmo, todas estão desmarcando e nem estão agendando e estão deixando tudo para outra semana, para o outro mês. São inúmeras mensagens de clientes que querem remarcar os serviços mais para frente. Economicamente falando, foi um baque tanto para a Lucy. Todos nós fomos pegos de surpresa com esse transtorno financeiro e a questão é tentar economizar o máximo possível, não gastar muito. E ela não é a única não. À tarde, o movimento nas lojas da Avenida Central e Laranjeiras na Serra era muito menor que o de costume. Poucos clientes e muitos vendedores parados. Se você for contar, é uns 5, 6 clientes que entram por dia, sendo que quando está tudo normalizado, é umas 60, 70, vamos colocar. Estamos também reduzindo a carga horária. Vai começar a partir de amanhã, a gente sair mais cedo e entrar mais tarde, devido ao movimento que não está tendo. A decisão está sendo cada vez mais comum. Muitos lojistas estão optando por fechar as portas e dispensar os funcionários durante essa semana por conta da baixa movimentação. Assim como tem muita gente que ainda está cumprindo o expediente, tem trabalhadores que já estão em casa para se proteger. Nesses casos, a advogada trabalhista explica que o trabalhador tem os direitos resguardados por lei, tanto os que trabalham de carteira assinada ou os que trabalham por conta própria, como a Lucie, desde que contribuam. O trabalhador empregado, ele trabalha por conta e risco do seu empregador. E aí, esses dias parados, não tem como descontar salário. Já o autônomo que trabalha por sua conta e risco, se ele não trabalhar, não tem dinheiro. E aí o que resta a ele é o amparo da Previdência. Se ele contribui com a Previdência, ele terá benefício previdenciário. Se ele não contribui, ele ficará desamparado nesse período. O importante é que empregado e empregador utilizem o bom senso nesse momento, que está sendo desafiador para todos. A empresa assume o risco do negócio e aí, se houver paralisação ou por ordem do poder público ou por uma própria iniciativa do empregador, ele vai ter que continuar pagando esse salário. Então, quais são as saídas? A legislação trabalhista tem algumas saídas. Ele pode dar férias coletivas. Outra possibilidade também é guardar essas horas e, no futuro, no retorno, exigir em forma de hora extraordinária sem ter que pagar o adicional de hora extraordinária. É o que nós falamos em compensação de jornada.